A parte de seus irmãos é a parte de sua apresentação de Deus. Graças a Deus eu estou dentro do templo, né? No nome de Deus, mais um dia que o Senhor está me concedendo de vitória, de poder estar em sua casa, de poder ir para os irmãos. Adorando uma beleza que a gente está sentindo. Mas eu quero dizer que quando a gente calcita o Senhor, o Senhor em 173, que é que se concretiza na nossa jovem. O Senhor em 173, que é o Senhor em 173, que é o Senhor em 173. Sozinho, não fique achando que você não pode servir a Deus sozinho. Porque é muito difícil. Cada pessoa sabe que a gente não está em 173, né? Uma ótima cena, beijo. Eu vou chamar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, filho. Muito alegre. Obrigado. Muito feliz. E, na verdade, o que choramos, meus filmes de sofrerem, foi o que nos lembra do mundo, no campo de estudar, foi o que nos lembra do mundo. E, às vezes, eu me deixo de esquecer, cobrou. Sai, Mãe. Tá lotado. Não é mais assim. Não era assim. Não era assim. Não era assim. Não posso fazer sal. Não tem uma descendente. Qual a volta? Eu vou virar um pouco melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar mais. Vamos esperar mais. Vamos esperar mais. Obrigado, meu Deus. Glória a 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 Deus. Feliz Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha aqui a equipe da nossa igreja, a equipe de louvor, voz talentosa, mas eu não gosto de chegar tarde para me perder o louvor, porque é muito bom. Uma voz abençoada por Deus, nossa amada irmã, é ele que ele, glória a Deus, não bato seja uma missão de selo essa manhã. Glória a Jesus. Muito bom, né, ela já bem cedinha, não bando, não ficando no céu.